Boa tarde, você que foi titular na partida do último jogo, né, vitória do Zão online no jogo do Rio Verde, é claro que a expectativa, a sua expectativa, o secretário da casa, é entrar jogando nessa próxima partida contra o Guilhavara. Boa tarde, sim, a expectativa é sempre de jogar, né, mas o Thiago Cardoso está contundido, não sei se volta ainda, mas aí estou torcendo pela respiração dele, mas se em casa não estiver pronto para o jogo ainda, vou trabalhar para o jogo de sábado, para a gente estar podendo fazer um bom jogo e conseguir o resultado dentro de casa. Agora, a expectativa desse jogo é de um adversário que é pouco conhecido de vocês, jogadores, né, como é que vocês vão me dar atenção mais do que dobrada nessa partida aí, para manter a imensibilidade, também a primeira colocação do grupo? Sim, é uma... se for ver, quase todas as equipes estão passando por uma reformulação, né, então, não conhecemos muito as coisas, mas a gente tem sim que fazer a nossa audição dentro de casa, trabalhar para conseguir a vitória, para estar mantendo a liderança e a imensibilidade também. João, boa tarde. A gente sabe que todo jogador de futebol precisa de ritmo, que quando você tem uma sequência de jogos, você consegue consequentemente elevar o seu nível de jogo. Como você tem lidado com isso, já que as oportunidades de jogar, elas têm sido esporádicas, você tem entrado em algumas circunstâncias em que o Thiago não tem podido participar dos jogos, mas você tem ido bem. Como você está em cara dessa questão de não ter essa continuidade, mas de sempre que entrar em rendimento? Sim, eu acho importantíssima essa sequência de jogos para todos os atletas, eu acho principalmente para o goleiro, né, porque treinar é totalmente diferente o ritmo de uma partida oficial. Mas é importante você estar sempre preparado, porque você não sabe quando sua oportunidade vai chegar, você não sabe se é no início do campeonato, se é no final, se é no meio, então você tem que estar pronto. Então, fico feliz, sim, por sempre que está precisando do meu trabalho estar pronto, está podendo ajudar a equipe, e quando for para ter essa oportunidade, ter essa sequência, eu continuo trabalhando bem para manter essa regularidade. E até quando você espera por essa sequência, irmão? Porque com o Nené, para falar com 83 jogos, sem ele da brecha nenhuma. O Thiago Cardoso está te dando todo o mesmo oportunidade, já dentro do campeonato do time, em fevereiro, contra o São Paulo, em março, passou no ano, agora em abril, duas consecutivas. Ele já está vetado, não vai jogar essa. Eu não estava sabendo disso ainda, cheguei no lugar lógico, mas eu estou trabalhando, eu tenho a cabeça boa, a gente sabe que para a posição, o goleiro é sempre mais complicado ter essa oportunidade, ter essa sequência, ainda mais eu acho que para um goleiro jovem, para um goleiro ainda mais parte da casa, e estar podendo ter essas oportunidades, mostrando para a torcida, para a diretoria e até mesmo para a comissão, que eles podem confiar em você, que podem te dar um ritmo, que você pode segurar a barra ali atrás, é muito importante. Então, vamos esperar, tudo no seu tempo, tudo tem o tempo certo, e quando for para ter essa sequência, eu tenho que estar preparado também. Bom, a sequência é algo que você sempre preteou, desde quando a gente se acompanha aqui, já há muito tempo, você sempre preteou uma sequência, e quando teve a sequência, fez um campeonato maravilhoso, naquela Copa Paulista. Agora tem uma sequência de dois jogos, não como você queria, porque o Thiago ainda vai estar no departamento médico, que já está, como já foi dito, já está provado, já está constatado, que não vai, portanto, essa sequência, acho que dois jogos seguidos, você já acha que começa, já, quem sabe, ele vai resolver uma possibilidade de permanecer no gol do Botafogo? É, é uma sequência bacana, dois jogos, já, mas, como eu disse semana passada, eu entrei no Botafogo por causa de uma lesão do Thiago, não foi por questão de jogos, que ele foi mal, que eu entrei bem, essas coisas, então, eu acho que, no caso, o titular da equipe está sendo ele, e eu estou entrando por causa de uma lesão. É importante entrar bem, e fico feliz, porque, tipo, há dois anos, como vocês dissem, eu não tive nenhuma oportunidade com o Nené, porque ele não deu uma brecha, não teve contusão, não teve cartão amarelo, então, esse ano, já tive três oportunidades, agora, parece que vai ter a quarta, então, está sendo um ano que está caminhando, aos poucos, lógico, ia ser titular absoluto, mas, tendo essas oportunidades, eu já fico feliz, e vou, sábado, tentar ajudar a equipe da melhor maneira, para a gente estar podendo sair com um resultado positivo. João Lucas, aqui no Facebook, só comentar os positivos, a respeito das suas atuações, isso mostra que o torcedor vantafoguense, tem bastante confiança em você, assim como o Leal Condé, no final da segunda partida, que você fez pelo Campeonato Paulista, ele te elogiou, disse que caminhou mais um jogador para a equipe, que ele precisava sentir você, como titular, eu queria que você comentasse justamente, essa confiança que você tem, com o Condé, e também com o caso do grupo, e se isso, realmente, te dá mais força, para seguir brigando, por essa exposição, que você tem que sair de tipo, o Thiago Cardoso. Sim, fico feliz em saber que eu tenho o apoio da torcida, tenho o apoio do Leal, da comissão, que é importantíssimo para um jogador, ele preparar um atleta, ele saber que tem a confiança no elenco, que tem a confiança da comissão, é importante, o atleta, o atleta, como a gente falou, precisa de sequência e confiança, um atleta, com a confiança, pode estimular esse cliente, muito mais, então, fico feliz em saber disso, saber que ele tem a confiança do Leal, é importante, para a gente seguir trabalhando, e buscando nosso espaço, dentro da equipe. Bom, o final do jogo, é lá em Lucas do Rio Verde, principalmente, nos últimos 15 minutos, o Atleta Paul, que sofreu um sufoco muito grande, e acho que ali, consolidou de novo, a população do João Lucas, como aconteceu nos jogos, que você participou também, não comprometeu em nenhum, isso também demonstra, o trabalho que vem sendo feito, pelo Kiko, o trabalho que vem sendo feito, dos treinamentos, mesmo com a sequência de jogos, é um trabalho que está, te ajudando muito? Sim, a gente, como você falou aí, foram 15 minutos, de pressão da equipe dele, a gente viu que segurar bastante, segurar bem a partida, e é isso aí que você falou, o trabalho do Kiko, eu acho que não só comigo, mas com todos os goleiros, que tem passado na mão dele, tem sido excelente, eu acho que desde 2012, que ele subiu para o profissional, então, se a gente fosse estar aqui, todos os goleiros fizeram bons campeonatos, desde Rafael Santos, Né Mésica, Renan Rocha, Gilvan, todos os goleiros, eu mesmo, na Copa Paulista, ele vem fazendo um excelente trabalho, com todos os goleiros, e também os que não tiveram oportunidade também, tem o menino da casa do Felipe, o Paulo Peterson, então, está sendo um trabalho bem feito, é um ótimo profissional, que todos vocês conhecem, que só tem o trabalho dele, o clube tem ganhado bastante, no trabalho dele, e é um profissional que só tem que ser valorizado, daqui para frente. João, a gente que acompanha o dia a dia do clube, nota, que todo mundo aqui, está sempre bastante feliz, todo mundo sempre bastante animado, e um grupo bastante entrosado, uns com os outros, quanto isso ajuda, para poder fechar um time, para poder buscar um título, para poder buscar um acesso, para ter uma capacidade, de chegar aos objetivos, ter esse grupo unido, esse pessoal feliz dentro do mundo. Sim, é importantíssimo isso, para a gente chegar até o acesso, até o título do campeonato brasileiro. Eu acho que dentro do nosso clube, do nosso grupo, não tem vaidade, eu acho que é cada um buscando o seu, cada um trabalhando pelo seu espaço, e sempre um ajudando o outro, é sempre uma pia bem sadia. E eu acho que sempre os mais velhos de casa, como eu, o Carlos, o Carlos, a gente se dá bem com todo mundo, briga com todo mundo, e eu acho que isso é importante, o atleta que vem de fora, se sentir bem, o atleta que está chegando em casa, está se sentindo bem, está podendo desenvolver um bom trabalho, que você chega, ser bem recebido no lugar que você chega, ter um ambiente legal de trabalho, as coisas fluem, não tem aquela pressão, aquele clima pesado. Então, eu acho que esse aspecto é importantíssimo, para a gente chegar até o acesso, transferar o acesso da Série B, e, se possível, na continuação, o campeonato, o título do Campeonato Brasil. Por falar em pressão, a oportunidade, é um momento maravilhoso, mas junto com ela, vem a responsabilidade. Dois jogos em casa, e a obrigação de vencer os dois, num pós-tomador. E aí? É uma pressão gostosa, como a gente disse, até nesse último jogo, lá em luta do Rio Verde, era uma partida que, eu tinha feito dois jogos, no Campeonato Paulista, mas eu tinha que ficar lá, eu tinha a possibilidade, de ter uma sequência, eu estou preparado, para jogar, então, temos dois jogos importantíssimos em casa, temos que, conseguir a vitória nos dois, a gente já dá um passo, maior, para a impulsão do nosso, do que a gente está cravando, que é o acesso, então, é uma responsabilidade muito grande, o que a gente precisa bastante na equipe, é que dentro de casa, a gente tem que conseguir os três pontos, então, a gente vai trabalhar bastante, a gente sabe que são duas equipes, que estão, tem reformação, mas que tem suas qualidades, então, a gente tem que trabalhar bastante, conhecer o adversário, pesquisar o máximo possível dele, para, não estar tendo surpreso, nas partidas, então, trabalhar bastante, manter o foco, não é porque a gente conseguiu a vitória, fora de casa, que vai relaxar, então, temos que trabalhar bastante, para pensar sábado agora, conseguir essa vitória. João, o sistema defensivo do Botafogo, do Campeonato Paulista, do Benicicô, esteve praticamente intacto, o Marcos Martins, infelizmente, sofreram lesão, mas os outros três jogadores, que estão jogando, o Peri, o Príncipe, o Bifo Carlos Henrique, estavam indo para o Bato Paulista, o quão importante é isso, para você, que é goleiro também, passar esse entrosamento, entre os jogadores, e o sistema defensivo, do Botafogo? É importante esse entrosamento, que os atletas, já se conhecem, já sabem como se posicionam, já tem um tempo, no caso, jogando muito, então, isso é muito importante, eu acho que, passa uma tranquilidade, também por serem bons atletas, para mim, no caso, que joguei, para o Thiago, mesmo, dá uma tranquilidade a mais, ali no gol, então, eu acho que esse entrosamento, do nosso quarteto, ali, é bem legal, bem interessante, para a equipe, para ir atrás do nosso foco, na competição. A última parte, qual que é a importância, da vitória dentro de casa, nessa série C do Brasil? A importância, é que, dentro de casa, para uma equipe, que quer buscar o acesso, não pode perder ponto, dentro de casa, então, a gente tem que, tem que fazer o máximo possível, para conseguir essas vitórias, e, não pontuar fora de casa, então, é a lição de casa, é a obrigação vencer, dentro de casa, e a gente vai em busca disso, e fora de casa, a gente vai tentar pontuar, vamos em busca da vitória, mas se não conseguir, trazer um ponto, já é bem importante também. Obrigado.